Por Jesus ter curado aquele homem no dia de sábado e por ele ter se declarado filho de Deus, as autoridades religiosas daquele tempo estavam procurando agora toda maneira e toda forma para pegar Jesus em alguma situação para prendê-lo e matá-lo. Você vê que aqui está dizendo até que eles trouxeram essa mulher adúltera, né? Realmente a mulher adúlterou, colocaram lá diante de Jesus para que Jesus pudesse julgar a situação para ver se eles prendiam ele ou não. Mas, mais uma vez, Jesus se sai muito bem porque ainda mais que ele é Deus, né? Como é que um homem vai querer pegar Deus em alguma situação? Jamais. Deus é perfeitíssimo em tudo, né? O homem pode fazer isso com outro homem, mas com Deus, jamais. Então, a mulher foi surpreendida em adúltero, eles mostram e dizem o que nós devemos fazer com ela. Porque a lei mosaica diz que deve apedejá-la. Imagine uma mulher hoje, um homem, né? Sendo surpreendida em adúltero e tem que matar. Mata. A lei antiga era dura. Olho por olho, dente por dente. Era assim. A lei não era simplesmente para levar a pessoa à morte. Era para prevenir. Olha bem. Olha, se você adulterar, você vai ser apedrejada. É assim que o mandamento deve agir na nossa vida. Se eu faço isso, eu poderei ser condenado ao inferno. Então, eu não vou fazer. É simplesmente assim. Mas quando a pessoa vai e faz, pronto, não tem jeito. Agora fez, né? Vai ser apedrejado mesmo. E não podia fazer. Então, Jesus agora, dá um tempinho, né? Fica ali escrevendo no chão, porque eles fizeram a pergunta. E persistiram. Porque a intenção deles era realmente pegar Jesus em alguma situação para matá-lo. E prendê-lo também, prendê-lo e matá-lo. E Jesus agora vem e diz, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Na Carta aos Romanos, São Paulo vai dizer assim. Todos pecaram. Todos. Desde Adão e Eva até presente. Com a exceção da Virgem Maria e Jesus, porque é Deus mesmo. Todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. De ver Deus. De estar com Deus. Foi isso que aconteceu. São Paulo está dizendo na Carta aos Romanos. Então, agora eles refletem, né? Nossa, que pergunta, né? O que ele está mandando agora a gente dizer? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ainda bem que eles foram realistas com eles mesmos. Que eles poderiam até agir de forma contrária, né? E ali eles foram vendo que eles também pecavam. Eles também pecavam. Se foi no adultério, não sei, mas porque eles pecaram, pecaram também. Então, foram saindo de escanteio. Agora está Jesus sozinho com a mulher. Imaginem. Deus com o condenado. Com aquele que praticou o erro. Vocês veem que na primeira leitura, essa história aqui de Suzana, né? Ela foi condenada por algo que ela não fez. Houve toda uma tramóia, toda uma mentira ali em volta. Depois vocês pegam para ler também no livro de Daniel, capítulo 13, a partir ali do versículo 1, né? Até o 62. Então, aquela mulher foi condenada por algo que ela não fez. Mas, graças a Deus, foi absolvida. Só que essa mulher, ela aduterou. Nós precisamos ter em mente isso. Essa mulher, ela aduterou. Então, agora ela está diante do justo juiz. E Deus, ele é que dá a tonalidade de absorvição ou de condenação. Então, Jesus agora dá uma chance para ela. Ele não disse assim, ah, não, fica tranquilo. Ele está dizendo assim, olha, ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Então, tá bom, eu também não vou te condenar. Mas, não caia mais nesse pecado. Não peques mais. Porque, vai em paz. Olha, não peques mais, mas, vai em paz. É interessante como as pessoas usam esse evangelho para justificar o seu pecado e continuar no pecado. Aí, o que é que faz? Pega ele pela metade. Não pega tudo. Tem gente que pega um versículo da Bíblia e, a partir daquele versículo, ele manipula tudo. A leitura das Sagradas Escrituras não pode ser lida a partir de um versículo, não. Tem que ter todo o contexto. Aí, sim, você pode iluminar aquele versículo, a partir de todo o contexto. Não é pegar apenas o versículo e dizer assim, você está vendo aí, Jesus disse para aqueles homens, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Pronto. Aí, a pessoa justifica. Todos nós somos pecadores e continua pecando. E não muda de vida. Ou pode pegar a segunda parte, né? Mulher, ninguém te condenou? Não. Também não te condena. Olha, está vendo? Você pega fora do contexto e diz assim, fica tranquilo, Jesus não vai te condenar. E o demônio, ele se utiliza muito disso, viu? Com pecados aí. Aí, ele diz assim, não, faça depois. Fica tranquilo, Deus não vai levar em conta, não. Agora, a última parte, ninguém fala. Vai e não peca os mais. Lembre-se daquele homem que estava ali na piscina e na hora que ele teve o diálogo depois com Jesus, que foi o que Jesus disse, ah, vai em paz. Olha, mas cuidado para não pecar de novo, porque pode acontecer coisa pior, viu? Está vendo? O que é que pode acontecer de pior na vida de uma pessoa que cai num pecado mortal se não a condenação eterna? O pior é esse. Mas aí, né? As pessoas se justificam, aí fala para o outro assim, às vezes o irmão vai ajudar o outro que está no pecado, aí ele não quer sair, aí quando o irmão vai lá ajudar, olha, você está numa situação errada. cuidado, sai disso, isso não é bom. Quem é você para me julgar? Para continuar. A pessoa não tem boa vontade de querer sair. Ela está amarrada naquele pecado, ela está tão ali infiltrada dentro dele que não quer sair. Aí quando alguém vai ajudar, a pessoa diz assim, fala essas coisas, quem é você para ficar me condenando? Deus não condenou ninguém. Não. É que você não passou para o outro lado ainda para ver. Passe dessa vida para outra que você vai ver se não tem gente que foi condenada. Uma multidão, muita gente foi. Tem muita gente no inferno. Tem muita gente no céu? Tem, mas tem muita, muita, muita gente no inferno. Com essa justificativa, se Deus não condena e pega assim, você se lembra daquela passagem lá que está lá no Evangelho de São João, aquela mulher adúltera? Aqueles homens queriam condená-la, mas você viu, Jesus não condenou não. Quem é você para me condenar? E continua nessa vida. E eu repito, esquece que Jesus disse, olha, tudo bem, vá, mas não peques mais, eu não te condeno não. Eu não te condeno agora, nessa vida. Deus não condena ninguém nesta vida. a condenação vem pós-morte. Quando se passa dessa vida para outra, aí nós iremos diante dele. E ali, lembremos daquela passagem do livro do Apocalipse que nós lemos há umas semanas atrás, no capítulo 20, que todos nós iremos diante de Deus e o livro da vida será aberto. e quem morreu em pecado mortal vai ser jogado no lago de fogo. Então, é mentira o que está escrito ali? Por isso que nós não podemos brincar, meus irmãos. Não podemos. Então, como ele está falando do adultério, então, aqui vai para os casados. Você que casou na igreja católica, casadinho, tudo certinho, vocês se lembram que as três primeiras perguntas, a segunda foi essa, você promete amor e fidelidade até a morte. Promete ser fiel a essa mulher, a esse homem que você está recebendo como seu esposo e a essa mulher que você está recebendo como esposa. Você promete fidelidade ou seja, você não vai buscar outra pessoa a não ser essa. E os dois disseram sim. É um juramento feito a Deus. Então, não se pode brincar com esse juramento. Então, a partir desse momento, pronto. Nada de outra pessoa. Olha, um homem e uma mulher casados, eles podem cair no pecado por tentação ou por descaração. Tentação pode ser um momento de fraqueza, a pessoa estava lá, ninguém sabe, às vezes a mulher está carente, ou o homem está carente, não sei, aí a serpente vem com uma lábia bonita e a pessoa acaba caindo e depois a pessoa diz o que foi que eu fiz, meu Deus do céu. Meu Deus, o que eu fiz? Traí a Deus, traí minha esposa e traí meus filhos. Como eu podia fazer uma coisa dessa? Arrependimento. A pessoa está extremamente arrependida. Aí ela vai num sacerdote lá e fala, recebe o sacramento da confissão, olha, infelizmente aconteceu, padre, eu estou envergonhado, como eu pude fazer isso com a minha esposa, como eu pude fazer isso com Deus, como eu pude fazer isso com os meus filhos, como é que eu vou olhar agora para os meus filhos e quando eu olhar para a minha esposa e também, o meu esposo no caso, como é que vai ser? A pessoa fica humilhada. Gente, numa situação dessa, não tem como Deus não perdoar. Houve arrependimento. Agora, o sem-vergonha ou aquela sem-vergonha que já fez o adultério como uma norma de vida. Tem a mulher dele em casa, tem o esposo em casa e fora tem o outro, tem as outras e já fez isso e aí pega essa passagem do evangelho e fica dizendo assim, ah, mas Deus sabe do meu coração e da minha fraqueza. Olha, era melhor você não ter dito isso. Era melhor que você dissesse assim, olha, Deus não sabe de nada. Talvez você se enganasse até melhor. mas quando você diz assim, mas Deus sabe da minha fraqueza? Sabe, sabe mesmo, mas quando é que você vai sair dessa fraqueza? Por que que você não foge da situação? Por que que você fica procurando essa pessoa? Olha quantas mulheres amarradas em trabalhos, elas estão no emprego e lá no emprego ela tem um caso com o chefe. Então, minha filha, perca esse emprego, esse dinheiro não está valendo nada para a tua vida. Me desculpe, é até um dinheiro amaldiçoado. Larga esse emprego então, fica na miséria, fica na miséria, mas não se enriquecer com o dinheiro de adultério, como tem homens também, com a chefe, também, Estão lá, se encontram todo dia, se é sem vergonhice, e aí quer que Deus perdoe, está vendo? A manipulação, eu estou falando isso para você, você está nessa condição até quando? Ainda mais que a morte está se aproximando, e se você morre sem o devido arrependimento, vai querer parar diante do justo juiz, e diante do justo juiz, se justificar como? Ah, Senhor, mas a mulher adulta era lá, o Senhor foi tão bonzinho com ela, Jesus não foi bom com ela não, ele falou, crie vergonha na cara, você adulterou mesmo, eu estou sendo bonzinho com você hoje, para você rever sua vida e parar com isso, mas você errou mesmo, agora vai e não faça mais, foi isso que ele disse para a mulher, não passou a mão na cabeça dela, e ficou ali, ah, tadinha, não sei o que, continue minha filha, pode continuar, não, ele não falou isso não, vai e não peques mais, e esses pecados por pensamento, porque nós pecamos por obras e por pensamentos, também, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, por obras, por atos, por omissão, por minha culpa, minha tão grande culpa, eu falei por atos, e aqueles homens casados e aquelas mulheres casadas, que vivem no adultério das redes sociais, não tem tempo para esposa, não tem tempo para os filhos, mas está lá na rede social, redes sociais, e manda foto para lá e foto para cá, e beijinho para lá, e beijinho para cá, e saudade para lá, e saudade para cá, quero te encontrar, eu também quero te encontrar, mas nunca tiveram contato, é só recadinho, pecando por pensamento, o tempo todo, e desejando, se adultério, lá no sermão da montanha, Jesus falou, que se você pecar por pensamento, se você adulterar, praticar um ato por pensamento, você já fez, numa atitude dessa, um homem e uma mulher que são casados, não pode receber a Eucaristia, não, não pode, você mandando foto sua para lá e para cá, e fazendo declarações de amor de lá e para cá, até quando? e depois diz que Jesus é misericordioso, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, sempre me desculpe, sempre querendo trabalhar, fazer com que Deus, como se Deus fosse um palhaço, querendo fazer de Deus um palhaço, brincando com Deus, até quando? precisamos chegar lá diante do crucificado, sim, e ele derramar o sangue por cada um de nós, mas com arrependimento, tem pessoas que elas estão na situação, elas estão tão amarradas, que elas já não conseguem mais sair, faz assim, respira fundo e se joga e vai embora, corre, sai correndo, mas não fica nessa situação, vê que tempos difíceis que nós estamos, a justificativa não tem problema, pode continuar desse jeito, e aqui entra também, o que é casado na igreja, que se separou e está com outra e não resolve a situação e continua aí, e dizendo que Deus reconhece que agora eu encontrei a mulher da minha vida, deveria ter encontrado antes, agora que encontrou, e vai nessa vida desse jeito, até quando? Agora vejam a antífona, né? Da aclamação ao Evangelho, não quero a morte do pecador, ou seja, eu não quero a condenação daquele que peca, ele não quer, mas que ele volte, se converta, está vendo? É preciso mudar de vida, se converta, e aí sim vai ter vida eterna, a partir da conversão, mas se não se converte, e aqui eu termino dizendo assim, olha, cuidado meus irmãos com aquele ato de dizer assim, olha, eu peco, mas depois Deus me perdoa, aí vai lá e cai, aí vai lá e se confessa, aí vai lá e cai, aí vai lá e se confessa, aí diz para a pessoa assim, não, não tem problema não, nós fazemos, mas depois a gente procura o padre e se confessa, essa confissão não tem validade, foi até absolvido, mas não tem validade, porque não houve propósito e desejo de se confessar, ou de arrependimento, então está aqui, aquelas pessoas que gostam de fazer revisão de vida, confissões gerais, está aqui uma boa confissão para se fazer, olha, eu caí no pecado sem intenção de me converter, mas eu fui e me confessei e não tive intenção de parar, eu já fui dizendo que depois eu ia fazer de novo, está vendo que gravidade, tem que haver arrependimento interior, então você que é casado, você que é casada, olhem para o que Jesus está dizendo, eu não te condeno diante desse mal que você fez, eu te perdoo, mas por favor, não faça mais não, viu, vamos parar com essa brincadeira, aqui como eu falei para os casais, cada um reveja também, os solteiros, todos os outros, vejam na sua condição de vida, aonde você está brincando com Deus e dizendo assim, mas ele vai perdoar, Santo Agostinho disse que Deus vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando, até um dia que ele vai dizer assim, não te perdoe, e quando será esse dia quando nós passarmos dessa vida para outra.